a gente falando de defesa da fé a gente podia fazer um outro programa né podia ter mais uma hora aqui de debate nós conversaríamos tranquilamente trazendo ferramentas aí para que nós possamos cada vez mais conseguir defender a nossa fé porque isso é importante né olha muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui com a gente é pela oportunidade da gente poder refletir sobre essa questão mensagem final e despedida pastora eu me despeço de vocês pedindo que vocês apliquem na vida de vocês o versículo de romanos 12 2 não vos conformeis com este mundo mas transformai as vossas mentes então não é uma coisa irracional cega burra não transformando mente mente de cristo minha mente e eu vou ter essa transformação eu gostaria que todos entendessem isso e não se conformasse com esses modismo com essas novidades nada contra coisas novas eu adoro coisa nova mas assim observa pra ver citar de acordo com a palavra de Deus se tiver de acordo com a palavra de Deus vai fundo vai fundo mergulha fica na sua igreja mas se tiver batendo não entra em rota de colisão com a palavra não é isso palavra em primeiro lugar mas não não fique conformado com 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 as modas e os ditames do mundo atual porque nas na maioria das vezes eles vêm como mensagem subliminar para minar nossa fé para nos tirar o fundamento o alicerce que é a palavra de Deus nas nossas vidas amém amém sua despedida e comentários finais fica que o agradecimento por participar do programa tão bom junto com você junto com o pastor aquel junto com os nossos queridos e lembrar que a gente não deve às vezes se preocupar como a gente vê nos debates de internet ou tantos outros chats em pessoas conhecendo as heresias mas devemos nos preocupar em conhecer a verdade se eu souber o que é a verdade eu vou saber distinguir o que é eu então fica aí o convite para aqueles que nos assistem mergulhe na verdade na palavra da verdade Cristo é a verdade mergulhe com fé e certamente ele saberá distinguir aquilo que é erro aquilo que é a falsidade aquilo que não é proveitoso para sua vida obrigado obrigado também àqueles que nos assistem nesse momento e a querida pastora raquel porque como aprendi nesse debate hoje tanta coisa boa é verdade isso é uma benção no programa cabeça para cima a gente sempre aprende muita coisa né e é isso a gente vai mergulhar na palavra e quanto mais a gente mergulhar mais a gente vai poder saber responder com completa convicção o que é fé né e vai mais saber resistir a qualquer intempérie que bata na nossa vida é fazendo muitas vezes com que a gente duvide até da vontade perfeita e agradável de Deus né mais uma vez muitíssimo obrigada a vocês muitíssimo obrigada a você também que participou participou conosco aí em casa né é é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos é isso que é a bíblia espero que seja pra você também terminamos o programa aqui sempre com a música e hoje quem canta pra gente é o jairo bom fim abençoando as nossas vidas paz e aí 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 em meio a dor o conheci sarou as feridas do meu ser do meu senhor eu recebi missão pra lutar e vencer eu estou seguindo aquele que coroa e cria multidão aquele que já fez a multiplicação aquele que andou sob o mar fez o vento se acalmar aquele que um dia na cruz se entregou aquele que além de tudo me amou consumado já está Jesus é vencedor mestre mestre adorado mestre exaltado mestre e o meu poder mestre torrioso mestre grandioso mestre Vem, vou te envolver. És lindo. Em minha dor, o conheci. Sarou as feridas do meu ser. Do meu Senhor, eu recebi. Um som pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou e criou a multidão. Aquele que já fez a multiplicação. Aquele que andou sobre o mar. Desde o vento se acalma. Aquele que um dia nos entregou. Aquele que além de tudo me amou. Consumado já está. Jesus é vencedor. Mestre, adorado. Mestre, exaltado. Mestre, eu é o poder. Mestre, exaltado. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.